Olá, boa noite, veja os destaques do Jornal Capsaba. Governo anuncia que vai implantar mais 28 escolas de tempo integral até o final de 2020. 18 unidades vão oferecer ensino técnico. Uma semana após a morte do professor atingido por uma bobina de ferro que caiu de uma carreta, família cobra respostas das autoridades para a resolução do caso. O motorista da carreta prestou depoimento no dia do acidente e foi liberado sem ser autuado. Parentes da vítima temem que esta seja mais uma morte no trânsito que vai ficar impune. Projeto da UFIS ensina culinária e dieta saudável a quem vai fazer cirurgia bariátrica. As receitas são livres de sal, açúcar e gordura que atrapalham o processo de perda de peso. Veja também, ex-assessor parlamentar é morto a tiros após sair de bar na serra. Diego Pimentel Abreu foi surpreendido pelo atirador quando ia pegar o carro. E mais, maior feira de varejo do país reúne na serra mais de 200 marcas de roupas com descontos de até 90%. Agora, no Jornal Capsaba. Uma semana após a morte do professor Mauro Celso Guimarães, atingido por uma bobina de ferro que caiu de uma carreta, a família cobra da polícia informações sobre as investigações. Os parentes ainda estão revoltados com o acidente e com medo de ser mais um caso que vai acabar impune. O motorista da carreta prestou depoimento no dia do acidente e foi liberado sem ser autuado. Uma semana depois da morte do professor de história Mauro Celso Guimarães, morto após ser atingido por uma bobina de ferro que caiu de uma carreta em Santorquato, Vila Velha, a família cobra um posicionamento das empresas responsáveis pela carga e pelo caminhão e quer justiça. Essa tragédia anunciada, essas empresas com falta de responsabilidade com o povo capixaba, eles desconfiguraram a minha família. Todo dia, 6h40 da manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, eu via sempre o meu tio e o meu primo ali tomando café. Agora não, agora eu acordo e vejo só o meu tio, entendeu? Por causa de imprudência, negligência, falta de respeito, não pensar no próximo, entendeu? Agora eles desconfiguraram uma família e a gente está esperando respostas e a gente vai atrás. A gente não vai perder tempo com isso, a gente não vai perder tempo, a gente já está correndo atrás disso. O acidente aconteceu nesse trevo que dá acesso ao bairro Santorquato, próximo à sede da Polícia Federal. A carreta que transportava as bobinas desceu por essa mão e seguia no interior do bairro. E o professor aguardava nesse ponto, quando as bobinas caíram no caminhão e acertaram ele. Passados sete dias, a família quer saber quem são os responsáveis pelo que aconteceu aqui. Tem que ter um responsável. Agora começou aquele velho sisteminha brasileiro, aquele velho jeitinho, aquele jogo de empurra-empurra. Um fica jogando em cima do outro, entendeu? A responsabilidade. Tem que ter um responsável. Não teve fiscalização. Quem botou as bobinas de ferro ali com mais de 500 quilos ali em cima de um caminhão, sem ter seguido os procedimentos de segurança, até agora não veio assumir a responsabilidade. A minha família está esperando. Fábio conta que a família está muito abalada com a perda do professor. Minha família está exausta, cansada. Meus tios já não estão conseguindo falar mais. Minha tia, uma pessoa, ela já vinha com problema de saúde. O Mauro, ele cuidava dela. Era ele que controlava o remédio dos meus tios e tal. Meus tios são idosos. E agora? O que a gente vai fazer? E ele também ajudava na casa, né? Ele era o homem da casa ali, né? E agora? O que a gente vai fazer? No dia em que o professor morreu, o motorista do caminhão chegou a prestar depoimento e foi liberado. Peritos da Polícia Civil comprovaram que das oito bobinas que eram transportadas, só três estavam amarradas e de forma irregular, com uma fita plástica. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito. Responsáveis pelas empresas, donas da carga e do caminhão serão ouvidos. A Polícia Civil informou que não há novidades no andamento das investigações que possam ser divulgadas e que evidências foram coletadas no local. O laudo da perícia ficará pronto em até 30 dias. O grupo Prismian, responsável pelas bobinas que eram carregadas pela carreta, lamentou o acidente e a morte de Mauro Celso Guimarães. O grupo informou ainda que vai se empenhar em colaborar com órgãos públicos no trabalho de apuração das circunstâncias do acidente. Já as ligações para a transportadora Ramos e Ramos não chegam a ser completadas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O ex-assessor parlamentar, Diego Pimentel Abreu, foi morto a tiros ontem à noite após sair de um bar na serra. O jovem foi surpreendido pelo atirador quando seguia até o carro. Diego ainda tentou correr, mas foi atingido por sete disparos, quase todos nas costas. Durante a manhã, alguns familiares do ex-assessor parlamentar, Diego Fernando Pimentel Abreu, de 28 anos, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória. Uma tia da vítima disse que a família não sabe o que pode ter motivado o crime. Diego foi assassinado na noite de ontem no bairro São Domingos, na serra. Segundo testemunhas, Diego estava assistindo o jogo em um bar. Quando se dirigia ao carro, foi surpreendido pelo atirador. Ele ainda tentou correr, mas foi atingido por sete tiros, a maioria deles nas costas. Diego trabalhou na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar. Foi nomeado em outubro do ano passado e exonerado em maio deste ano. A Secretaria Estadual de Justiça informou que ele já havia sido detido por porte ilegal de arma. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. O prefeito de Piuma, José Ricardo da Costa, é um dos alvos da operação do Ministério Público Estadual que apura pagamento de propina em contratos de limpeza pública. Na casa do prefeito foram apreendidos documentos e computadores. José Ricardo foi afastado do cargo por 90 dias. Também foram cumpridos dois mandados de afastamento de agentes públicos e quatro mandados de proibição de acesso a dependências de órgãos públicos. Nesta segunda fase da Operação Rubi, não foram expedidos mandados de prisão. As autoridades investigam superfaturamento e direcionamento de contratos em troca de propina. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Três em Piuma, dois em Linhares, um em Vila Velha, dois em Cariacica, um em Cachoeiro de Itapimirim e três em Anchieta. O governo do estado vai implantar mais 28 escolas de tempo integral até o final de 2020. 18 unidades vão oferecer ensino técnico. O anúncio foi feito hoje pelo governador Renato Casagrande. Com o projeto de ampliação, 11.450 novas vagas vão ser oferecidas em tempo integral em 34 municípios. Para o governador Renato Casagrande, o anúncio da ampliação das escolas em tempo integral é considerado um salto. Em 2020, 64 escolas da rede estadual vão funcionar em tempo integral. Hoje, 36 escolas funcionam nesse modelo. Serão criadas mais 28 no mesmo sistema de aulas durante todo o dia. Acreditamos que o currículo, o projeto que se estabelece na ampliação da educação em tempo integral poderá também ampliar a qualidade da educação. E ampliando a qualidade da educação, amplia as oportunidades, a redução da violência, reduz a desigualdade de renda e de patrimônio. Então, a educação é um instrumento que nós temos para gerar oportunidades. No ano que vem, os alunos também poderão optar pela modalidade de ensino médio integrado ao curso técnico com carga horária de 7 horas ou 9 horas e meia com direito a 3 refeições. Nós estamos buscando colocar essas escolas em regiões onde a juventude precisa de oportunidade, regiões mais vulneráveis do Estado do Espírito Santo. E ofertando também um modelo de ensino em tempo integral de 7 horas. Porque também permite que num turno, na parte da manhã, por exemplo, o jovem, o aluno, possa ter outra atividade como de estágio. A Secretaria Estadual de Educação identificou que 25 mil alunos do ensino médio estão fora das salas de aula. Com o modelo integral, o objetivo também é atrair esses alunos, oferecendo mais infraestrutura e tornando a escola mais atrativa. Com o projeto de ampliação, 11.450 novas vagas vão ser oferecidas em tempo integral em 34 municípios. Nós estamos estendendo a diversos outros diretores de escola uma extensão de carga horária para que ele possa ter ainda mais compromisso com a educação de qualidade. O papel do professor e o papel do diretor como líder de uma escola é fundamental para que a gente possa alcançar qualidade. Segundo o Secretário Estadual de Educação, o investimento está dentro do previsto para os gastos da educação e deve gerar um grande impacto na melhora da metodologia e aprendizagem. Todas as evidências mostram, ainda não no Espírito Santo, porque não temos série histórica, a escola de tempo integral foi implementada muito recentemente, mas todas as evidências no Brasil afora e no mundo como um todo mostram que o tempo integral tem uma aprendizagem melhor pela metodologia diferenciada e pela extensão de carga horária que é exposta ao aluno. Nossa repórter Letícia Freire embarcou hoje em uma expedição a convite da Fundação Renova para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados nos municípios que sofreram impacto com os rejeitos de minério do rompimento da barragem de Mariana. Letícia visitou algumas propriedades rurais e nascentes que estão sendo recuperadas. Hoje foi o primeiro dia da expedição. O resultado dessa viagem você começa a acompanhar agora. A convite da Fundação Renova, nossa equipe de reportagem embarcou em uma expedição por baixo Guandu, Colatino e Linhares, cidades que foram afetadas pelo rompimento da barragem de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015. A Fundação é responsável por gerir e executar ações de reparo de impactos socioambientais e socioeconômicos. E hoje a Renova vai nos mostrar o andamento de alguns desses projetos. Nossa primeira parada da expedição está sendo aqui na fábrica de doces artesanais da família Frederico de Almeida. Mensalmente eles produzem 5 mil doces, todos derivados da cana e também do leite. Recentemente a família foi contemplada pelo edital Empreendedorismo Econômico para os municípios de Sempeixe, Abaixo Guandu. Dos 61 mil reais, a família já recebeu 48 mil e 500, onde aplicou na compra de maquinários e reforma da fábrica. Agora nós estamos em uma propriedade rural em Colatina, que participa do programa de recuperação de nascentes para a revitalização do Rio Doce. Atualmente, 1.050 nascentes estão em processo de recuperação aqui no Espírito Santo e também em Minas Gerais. A previsão é recuperar 5 mil nascentes nos dois estados em até 10 anos. Amanhã você acompanha mais um dia da expedição. A repórter Letícia Freire vai visitar a cidade de Regência, em Linhares. Veja no próximo bloco, o projeto da UFIS ensina quem vai fazer cirurgia bariátrica, a cozinhar e manter uma alimentação saudável. As receitas são livres de sal, açúcar e gordura. A gente volta já. Agências da Caixa vão funcionar em horário especial amanhã, na segunda e na terça-feira, a partir das 8 da manhã, por causa de mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS. No sábado, o horário de funcionamento será das 9 da manhã às 3 da tarde. E o atendimento é exclusivo para saques ou informações sobre a retirada do FGTS. Trabalhadores poderão sacar até R$ 500 por conta do fundo de garantia, ativa ou inativa. Quem vai passar por uma cirurgia bariátrica tem que se acostumar a uma nova alimentação. Mudança de hábito, nada fácil para quem passou anos com uma dieta rica em calorias. Para ajudar pacientes que estão nesta fase, o Departamento de Nutrição da UFIS e o Hospital das Clínicas estão ensinando como cozinhar e comer de forma saudável. Renato está hoje com 150 quilos e há 11 anos luta contra a balança. Estar acima do peso trouxe dificuldades físicas e problemas de saúde. Me atrapalha, por exemplo, o meu sono. Às vezes eu não tenho um sono saudável. Às vezes, para mim, brincar com o meu filho. Às vezes é uma dificuldade imensa que eu não consigo. Às vezes, pelo fato de ele ser mais novo, ele é mais espuleta e eu não consigo acompanhar. Já fui atleta hoje, com a minha alimentação desregrada, acabou eu chegando nesse patamar onde eu estou. Depois de passar pouco mais de dois anos na fila de espera para conseguir a cirurgia bariátrica, Renato agora se prepara para um dos momentos mais desafiadores, a reeducação alimentar, que é feita antes da operação. A mudança de hábito não é nada fácil. Muito difícil, porque você é acostumado a comer de uma maneira. E, de repente, você mudar o processo de alimentação, entendeu? Para a sua saúde ficar melhor, é válido, mas é muito difícil. No passado, eu não comia muitas verduras, folhas e tudo isso eu tive que colocar no meu cardápio. Hoje, eu estou praticamente voltando de ré para começar tudo de novo de outra maneira. Segundo este médico responsável pelo setor de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas, em Vitória, fazer uma reeducação alimentar no período pré-bariátrica é fundamental para que o resultado da cirurgia seja duradouro. O preparo pré-operatório desses doentes, eles já vão se adequando a uma dieta que eles vão vivenciar no pós-operatório. Além deles melhorarem a qualidade da dieta, eles colaboram também perdendo um pouco de peso no pré-operatório. Isso já ajuda a controlar as comorbidades e melhora a performance desses pacientes no ato operatório. Então, é fundamental que eles já consigam entender como é o preparo desse alimento, qual o tipo de alimento que ele vai conseguir se alimentar nessas primeiras fases da cirurgia e o que ele vai fazer depois, ao longo da sua vida, quando ele já estiver operado. Para ajudar nesta fase de pré-cirurgia bariátrica, o Departamento de Nutrição da UFIS e o Hospital das Clínicas estão ensinando os pacientes a preparar e a comerem alimentos mais saudáveis. As receitas ensinadas aqui são simples e livres de sal, açúcar e gordura. Vilões que atrapalham e muito no processo de perda de peso. Um dos pratos que pacientes aprenderam é o bolo de banana. A receita não leva trigo nem açúcar e o custo é bem baratinho. Não chega a seis reais. É muito simples, é fácil, é bom, é tudo saudável. É tanto para bariátrica como para o dia a dia da gente em casa, entendeu? Porque assim a gente está aprendendo e vai passar para os filhos da gente também para ensinar eles a comer coisas saudáveis. Porque hoje em dia a maioria é tudo industrializado. E querendo fica bem mais fácil as pessoas comerem industrializado do que a gente fazer o natural, entendeu? Marinette ficou de olho para aprender a receita do sorvete de banana, que também não leva nada de açúcar. O sorvete de banana é feito, você pega a banana, pica ela bem picadinha, de um dia para o outro, né? Coloca no congelador, pode ser banana da prata ou banana da rica. Aí o segredo é congelar a banana. Aí depois de oito horas coloca no processador, né? E vai batendo aos poucos, né? E para baixo uns dois minutinhos, até menos, e desliga e vai batendo. Aí se você não tem um processador, pode bater no líquido de enfiador, entendeu? E o segredo é esse. Foi feito o sorvete de banana, né? Eu espero que a gente vai degustar daqui a pouco. E vai estar muito gostoso, maravilhoso. Eles estão num momento de transição, né? Daqui a pouco eles vão fazer uma cirurgia que vai mudar a vida deles, né? Eles vão perder peso, com certeza, porque eles vão comer menos, a capacidade do estômago é muito menor. E eles precisam, então, fazer mudanças, né? Mudanças de comportamento. Não adianta nada mudar o corpo, né? Perder peso se não está mudando a cabeça e não está mudando a forma de consumir alimentos, né? Eles estão muito acostumados a comer alimentos industrializados, com muito sal, com muito açúcar, com muito óleo. Então, aqui eles aprendem. Na verdade, não é aprender porque eles conhecem também, eles cozinham nas suas casas e tudo mais. Mas eles vão desenvolver algumas receitas que podem ser utilizadas e que devem ser utilizadas antes da cirurgia para que realmente ocorra nessa mudança do paladar em relação ao açúcar e ao sal. Os novos sabores apresentados aos pacientes foram aprovados. Ficou ainda um gostinho de quero mais. Maravilhoso. A gente não sente a falta do trigo, não precisa ter trigo, não precisa ter açúcar no bolo. Ficou maravilhoso só com a banana, a maçã, a passas. E quanto mais natural para a gente, para nós que estamos um pouquinho acima do peso, cortar certos alimentos é fundamental. A seguir, maior feira de varejo do país reúne na serra mais de 200 marcas de roupas, calçados e acessórios, com descontos de até 90% nos preços. É um instante só. Um apostador de Vila Velha ganhou o prêmio principal da Loto Fácil hoje no concurso de número 1.878. O sortudo vai levar a bolada de R$ 775.414. Ao todo, três apostas ganharam o prêmio principal. Os outros dois ganhadores são de Minas Gerais e São Paulo. A maior feira de varejo do país reúne na serra 300 expositores. Só de roupas, calçados e acessórios são 200 marcas, com descontos de até 90% nos preços. A edição do Bazar Exagerado deste ano também vai contar com shows. 300 expositores estão oferecendo produtos como roupas femininas e masculinas, bolsas e acessórios, calçados, moda fitness e praia, além de móveis e decorações. Essa estudante garante que os preços estão valendo a pena. Primeira vez que eu venho, eu sempre vim na internet, sempre tive vontade e nunca dava, mas agora eu vim, gostei. A irmã de Raquel espera sair com ainda mais sacolas nas mãos. Já fiz minhas comprinhas já e não acabei ainda, tenho até as 22, né? Cláudia é uma das expositoras e disse que negociou o preço com fornecedores para ampliar as vendas e driblar a crise. E você ter produtos diferenciados também, para que você motive esse cliente à compra. Frederico negociou até com costureiras para trazer produtos exclusivos e preços reduzidos. A gente consegue ter um preço mais competitivo e uma qualidade muito boa. O evento vai até domingo aqui no pavilhão de Carapina, na Serra. São tantos produtos à venda que um site foi criado para que as pessoas possam ver e até comprar online. Depois, é só retirar o produto de um dos estandes dos quase 20 mil metros quadrados de estrutura. A edição deste ano traz para o Espírito Santo a cultura nordestina. O espaço de eventos do pavilhão de Carapina foi todo decorado para lembrar o Nordeste. Até shows a edição deste ano vai ter, para a organização, uma forma de atrair ainda mais o público. Você vai chegar aqui, você vai sentir toda essa magia mesmo do Nordeste. A gente vai ter o Galo da Madrugada, a gente vai ter a Igrejinha de Trancoso. Aqui atrás a gente tem as casinhas, o nosso pórtico, a gente lembra Recife, enfim. E todo mundo compra muito bem essa ideia, né? O Bazar Exagerado fica aberto das 10 da manhã às 10 da noite no pavilhão de Carapina, na Serra. A entrada é gratuita. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho